Do dia 2 pra cá Dá mais de 7 dias E é dias úteis Então não conta nem sábado Nem domingo Passaram do dia Eu achava que nem ia mandar mais Eu tava já indo na loja lá No procurar Uma loja lá da MEC Onde veio o meu pedido, né? Que é o da Abdias Pra abrir uma reclamação lá Pegar meu dinheiro de volta Ei, MEC 76 reais, não se ia arrumar ali na esquina Não, meu filho O lanche da MEC é caro Pra vocês pegarem o dinheiro assim Do consumidor e não devolverem Devolverem quando quiser Só quando quiseram Que onda é essa, pô? Se foi reembolso, devolve logo O dinheiro do teu cliente e pronto Nem perde o cliente, nem nada E apesar de que eu sou safada, pô Porque no outro dia eu pedi o lanche No meu mesmo aplicativo Vê se pode Eles mandaram direitinho